Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nosso canal fala sobre saúde, principalmente sobre saúde gastrointestinal, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, já que o intestino é o segundo cérebro. Você tendo uma boa digestão, um intestino bom, você pode ter uma boa saúde como um todo. Hoje, nós vamos falar, uma dúvida muito frequente, nós vamos conversar sobre pessoas que vão no banheiro, evacuar e sangram. Sai um pouquinho de sangue na hora do banheiro. O que pode ser isso, hein, pessoal? Você vê, na hora que você vai se limpar, você vê sangue no papel higiênico? Você vê sangue na hora que você olha nos vasos, no vaso, nas suas fezes, você vê sangue? Ou você não percebe, nunca olhou? É importante a gente observar as nossas fezes. Quando for no banheiro, olha, se está tudo bem, como é que está a consistência, se está com sangue ou não está, se está com restos alimentares ou não. É importante a gente olhar. As fezes, nossas fezes falam muito sobre a nossa saúde. Agora, quando você vê sangue nas fezes, é um sinal de alerta. Então, é muito, muito importante a gente procurar ajuda. Por quê? Porque por trás de um simples sangramento, que pode ser uma hemorroidinha, pode ser uma fissura anal, pode ser alguma coisa, uma raga de um quartinho, você forçou um pouquinho mais para ir no banheiro, não é nada. O sangramento pode ser do nada, pode não ser nada, mas um sangramento também pode ser decorrente de um câncer, de um tumor. Nas pessoas mais jovens, é muito comum ser processo inflamatório intestinal. A pessoa vai no banheiro, começa a evacuar sangue com muco. Normalmente, a pessoa vem acompanhada de um quadro de diarreia, um pouquinho de mal-estar. Por isso que a clínica é importante a gente avaliar cada caso. Normalmente, é uma doença inflamatória intestinal, que o diagnóstico é feito através da colonoscopia. Aliás, todas as pessoas que estão com sangramento, merecem fazer uma colonoscopia. Tem que fazer uma colonoscopia, para ter certeza absoluta do que se trata. Então, fez a colonoscopia, uma doença inflamatória intestinal, faz as biópsias e vê o tipo de inflamação que é. Ah, é uma doença de Crohn, o tratamento é isso, é uma retocolite serativa, o tratamento é aquilo. É uma colite eusinófica, o tratamento é outro. Cada caso é um caso e vai depender do diagnóstico, mas tem que fazer. Está sangrando, tem que fazer. No banheiro, Juliana, sangue em grande quantidade. Muito sangue. Perde tempo, vai no pronto-socorro. Se você tiver hemorragia na sua casa, o que vai acontecer com você? Você morre no vaso. Se é uma doença diverticular do colo, que está uma baita de uma hemorragia, você enche lá, dá fraqueza, começa a suar. Fica gelado, branco, pálido, suando frio, aquela coisa pegajoso. Não espera da segunda vez. Vai no pronto-socorro. Pode ser que você esteja com divertículos que estão ocasionando sangramento em você. Normalmente, o sangramento vivo, de cor sangue vermelho rutilante, o sangue mesmo vermelhão que a gente vê, ele é relacionado com patologias mais próximas do ânus. É uma hemorroida, uma fissura, divertículos do lado esquerdo, que estão mais próximos do ânus. Então, sai o sangue vermelho. O sangue, normalmente, que sai espirrado no vaso, você evacua e você vê o sangue espirrado, não misturado nas fezes, normalmente, são de patologias orificiais, são hemorroidas, isso é o normal, tá? Normalmente, porque sempre tem a exceção. O sangue que sai misturado nas fezes, já sai misturado, as fezes já estão com sangue impregnadas nela, a gente já tem que pensar no sangramento que está ocorrendo dentro do intestino. Será que não é um tumor no intestino? Como é que estão as suas fezes? Elas estão grossas como eram ou elas estão em fita? Às vezes as fezes ficam meio achatadinhas, afiladas, né? Como que estão as suas fezes? Como é que eu vou definir o que é colonoscopia? Fez colonoscopia? Ah, é um tumor, é uma doença diverticular do colo. Tem que tentar ir atrás da causa. Eu fico muito feliz, muito contente, quando eu pego um paciente, que me procura por conta de um sangramento, e a gente já faz a colonoscopia, né, nesse paciente. Eu faço a colonoscopia, vou lá, um tumor. Nossa, mas que bênção! Esse paciente pegou, teve o primeiro sangramento, ele procurou o profissional de saúde, fez a colonoscopia e já pegou o tumor. Mas que bênção, que maravilha! Ele vai ter oportunidade de ser operado rapidamente e resolver o problema dele. O problema é a pessoa que está tendo um sangramento, fica perdendo sangue, perdendo sangue e tem medo. Ah, eu não quero saber o que é. Ah, nem quero, não é nada. Começa a não querer ir atrás do problema. Tem medo. E vai deixando, e vai deixando. Então, aí, quando faz a colonoscopia, porque daí não tem mais jeito, está sangrando, 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 aí não tem mais o que fazer. Já se passou o tempo correto de fazer o diagnóstico, já está tarde a mente, já começa a complicar a vida. Uma cirurgia que deveria ser simples, começa a se tornar complexa, começa a ficar com, faz uma cirurgia, fica com colostomia, e complica a vida da pessoa. Então, um sangramento pode ser tudo, como não pode ser nada. O que você tem que entender é o seguinte, independente do tamanho do seu sangramento, você tem que procurar alguém para te ajudar. Não tem jeito. Alguém precisa te ajudar, precisa fazer um exame em você. Para ter certeza, uma colonoscopia, para ter certeza que você não tem nada grave. E também para descobrir o que é. Ah, é uma hemorroida mesmo. Beleza. Dá para esperar, não dá para esperar. Dá para tomar remédio, dá para tomar suplemento, dá para fazer banho de assento. Dá para fazer o quê? Tem que definir. Ah, dá para fazer isso. Pronto. Ponto final. Porque também tem um monte de gente com hemorroida aí. Coitado, as pessoas estão sangrando, estão achando que estão com tumor, mas têm medo de procurar. Então, sempre fica aquela pulga atrás da orelha, não procura o profissional. Putz, será que não é tumor? Só puxa a vida. Ah, eu estou com medo. Estou com medo. É natural. Não, eu não tenho medo. Vão atrás. O quanto antes, para vocês, é melhor. Quando vocês notarem que vocês vão no banheiro e as fezes estão enegrecidas, pretas, mal cheirosas, parecendo piche, essa informação é importante, pessoal. Tecnicamente, a gente chama de melena o nome disso. Você vai no banheiro, fez fezes enegrecidas, mal cheirosa, mas um cheiro muito forte é sinal de sangramento alto. Não é do intestino, é do estômago. Você pode estar com uma úlcera que está sangrando, a úlcera sangra no estômago ou no duodeno, e aí tem que descer 5, 6 metros de intestino delgado, mais 1,5 metros, 2 metros de intestino grosso, o sangue é digerido e ele fica preto, mal cheiroso. Então, ah, estou indo no banheiro parecendo piche. Vai no médico urgente, tem que fazer o quê? Endoscopia. Olha só como a clínica é importante. Sangue vivo, intestino. Sangue enegrecido, sangue digerido, patologia de estômago, varizes de esôfago, pessoas que têm cirrose hepática, que bebem muito, que têm cirrose hepática alcoólica, ou já têm uma outra cirrose por uma outra patologia, desenvolvem varizes do esôfago. Muitas vezes a pessoa vomita um sangue, e aí está nítido o sangramento. E tem outras pessoas que não começam a sangrar aqueles cordões varicosos que formam no esôfago, começam a sangrar, gotejar e sangrar, e não volta para cima. E aí vai no banheiro, aquelas fezes estão enegrecidas. Fezes enegrecidas tem que fazer endoscopia e ver a causa, sempre. Tá bom? Esse vídeo é um vídeo para você que está com medo. Não tenha medo. Tenha medo de não procurar ajuda. É importante você procurar ajuda, você que está com sangramento. E digo mais para você. para vocês, né? Para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Quem sangra, não conta para ninguém. Quem sangra, fica quieto. Tem medo de falar. Não fala para a esposa, não fala para o filho, e não fala para nenhum amigo. Eu queria que vocês mandassem esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem. Tá bom? Porque esse vídeo pode despertar nessa pessoa que está sangrando a vontade, a responsabilidade que essa pessoa tem que ter com ela mesma de procurar ajuda. De procurar um profissional para poder ajudá-la e descobrir realmente o que ela tem. Bom, grande abraço para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto